Nós vamos aqui provar esta fórmula associada a dois números complexos A e B. Ou seja, o módulo ao quadrado da soma A mais B é igual ao quadrado do módulo de A mais o quadrado do módulo de B, mais duas vezes a parte real do produto de A complexo conjugado vezes B. Bom, para provar isso, nós vamos notar inicialmente que o módulo de A mais B ao quadrado, por definição, é o número A mais B vezes o seu complexo conjugado, que é A complexo conjugado mais B complexo conjugado. Isto aqui pode ser, então, reescrito como A barra mais B barra mais B barra mais B barra. Estes termos que estão aqui são módulo de A ao quadrado e este aqui, módulo de B ao quadrado. Este último termo que está aqui, B a barra mais A, B barra, nós vamos analisar a seguir. Vamos supor que A é o número complexo igual a x₁ mais y₁ e B o número complexo x₂ mais y₂. Então, aqui nós podemos escrever x₂ mais y₂ vezes o complexo conjugado de A, que é x₁ menos y₁, mais A, que é x₁ mais y₁, vezes o complexo conjugado de B, que é x₂ menos y₂. Esta expressão, agora, nós vamos expandir. Isto aqui vai resultar em x₂ vezes x₁. Agora, vou continuar com o termo real, que vai ser menos i ao quadrado. menos i ao quadrado é igual a 1. Então, eu já vou escrever aqui mais y₂, y₁. Agora, a parte imaginária. Mais i. A primeira é menos x₂, y₁. E agora, mais y₂, x₁. Vamos ao segundo termo. Aqui no segundo termo, nós temos a parte real é x₁, x₂. Aqui, novamente, mais y₁, y₂. Agora, a parte imaginária, que é y₁, x₂. E menos x₁, y₂. Nós podemos ver imediatamente que estes termos aqui se cancelam. Ou seja, o resultado é simplesmente duas vezes x₁, x₂, mais y₁, y₂. ou seja, duas vezes a parte real de a barra vezes b, ou, se nós quisermos, também duas vezes a parte real de a, b barra. ou seja, nós acabamos de mostrar que este pedaço aqui é exatamente duas vezes a parte real de a barra vezes b. b, ou seja, a nossa expressão para o módulo ao quadrado de a mais b. Então, é módulo de a ao quadrado mais módulo de b ao quadrado mais duas vezes a parte real de a barra vezes b. Um resultado similar pode ser obtido simplesmente substituindo b por menos b. ou seja, módulo de a menos b ao quadrado é módulo de a ao quadrado mais módulo de b ao quadrado menos duas vezes a parte real de a barra vezes b. Notemos agora o seguinte, se nós somarmos estas duas expressões, nós obtemos uma interessante envolvendo somente os módulos, porque estes dois termos aqui em uma soma se cancelam. Então, módulo de a mais b ao quadrado mais módulo de a menos b ao quadrado é simplesmente igual a duas vezes módulo de a ao quadrado mais módulo de b ao quadrado.